O assassinato do taxista Raimundo Francisco do Carmo, de 62 anos, morto com requinte de crueldade, ao ter os olhos arrancados no bairro Nova Teresina, na Zona Leste, continua repercutindo. O crime ocorreu no dia 17 de agosto e de lá para cá, os mais de 3 mil taxistas têm impressionado as autoridades a darem uma resposta rápida sobre o caso. Na última sexta-feira, a informação de que o principal acusado do crime, conhecido como Tizil, teria se entregado, levou muitos taxistas à delegacia de homicídios. Foi preciso reforçar a segurança no local. Ao vivo no programa agora, o delegado-geral James Guerra afirmou que as pessoas ouvidas não tinham nada a ver com o caso do taxista e que a tentativa de fazer justiça com as próprias mãos estava atrapalhando as investigações. Eu acho que não é o momento ainda de se estar fazendo nenhum tipo de protesto. Esse fato aconteceu agora no sábado. É preciso deixar que a polícia trabalhe. Ninguém aqui vai pressionar a polícia civil, ninguém vai intimidar, ninguém aqui, numa situação de eventual prisão que a polícia civil faça, nenhum taxista ou qualquer outra organização vai tomar o preso da polícia civil. Então a gente mais uma vez está alertando a questão relacionada com os taxistas, que essa movimentação apenas atrapalha o trabalho da polícia. O delegado Francisco Costa Obareta reafirmou esta manhã que a polícia dará uma resposta, mas não vai trabalhar sob pressão. Disse ainda que o delegado do caso, Igor Martins, está ouvindo pessoas, mas que só vai se pronunciar na divulgação do relatório final. Nós aqui temos um planejamento operacional de toda a investigação. Primeiro que nós não trabalhamos sob pressão. Nós temos autonomia para trabalhar. O Código de Processo Penal dá o prazo regulamentar para a investigação. Aqui nós investigamos para prender, nós não prendemos para investigar. A investigação precisa ser feita com muita responsabilidade. Você imagina se matasse um policial civil e a classe de policial civil fosse toda se reunir para lá para matar uma pessoa. Não, não existe isso. Nós temos, nós estamos em um Estado democrático de direito. Quando o sujeito está do outro lado, ele exige que a lei seja cumprida. A lei tem que ser cumprida para todos. É dura lex, é de lex. Então a polícia civil, ela trabalha com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal e o Código Penal e as leis extravagantes. Outra coisa a mais, ela não obedece. A morte do taxista aconteceu depois de uma série de assaltos praticados contra taxistas. Informações dão conta de que alguns assaltantes teriam sido agredidos por integrantes da categoria e que Raimundo Francisco foi morto aleatoriamente como forma de vingança. Pedro Ferreira, presidente de uma cooperativa, não nega esta possibilidade, mas disse que aguarda a apuração do caso pela polícia e espera que justiça seja feita. Eles me prometeram que o caso será resolvido, dar resposta, mas que eles não trabalham sob pressão. Pediu para que a gente se retirasse do local. Eu também fui prontamente convencer com os taxistas e disse também para o delegado que não tinha como eu controlar a multidão, mas ia fazer o meu pedido. Fiz o meu pedido, pedi que se retirasse, acalmasse, aguardasse a resposta da polícia. Com certeza a polícia vai dar a resposta e colocar os assassinos na cadeia.